O sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Organização Mundial da Saúde identificou que o país estava um ano sem registro de casos do vírus. Mas isso mudou. Boletins recentes da entidade advertem que está em curso um surto da doença altamente contagiosa. O sarampo é uma doença viral que acomete crianças e adultos, uma doença que pode ter uma gravidade e pode ser levado a óbito se não for tratado no início. O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada e transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. O período de incubação, ou seja, o tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 12 dias. Mas a transmissão pode ocorrer antes do aparecimento dos sintomas e estender-se até o quarto dia, depois que surgiram placas avermelhadas na pele. O sarampo é uma doença que a princípio é uma febre alta, pintinhas, esquizantemas no corpo, e aí depois ela pode evoluir para problemas pulmonares, podendo chegar até a óbito. A vacina anti-sarampo é eficaz em cerca de 97% dos casos. Deve ser aplicada em duas doses. A primeira, a partir dos 12 meses de vida da criança, e a segunda, entre os 15 e 24 meses. Devido à pandemia, os pais se ausentaram muito das salas de vacina. Então, assim, essas crianças estão com as vacinas bastante atrasadinhas, né? O vírus está circulando, a gente já tem esses dois casos confirmados em Rondônia, porém acreditamos que pode ter mais. E aí a doença vai, né, acabando tendo força e as crianças estão voltando a ter a doença. Aqui no município de Rolim de Moura, aproximadamente, quantas crianças, né, tem e que precisam ser imunizadas? Dá para ter uma noção, Rosa? Nós temos um número grande, uma noção de quantidade correta, não. Mas, assim, todas as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, nesse momento, está liberada a vacina contra sarampo. Então, é uma questão de importância que o pai venha, procura a unidade de saúde e imunize o seu filho. Sim, né, a gente está com a campanha vigente desde o dia 3 desse mês, vai até 3 de junho, né? Então, assim, a campanha do sarampo, dessa vez, é agregado a campanha contra a gripe. Então, é importantíssimo que o pai venha. Se a criança, às vezes, não está bonzinha e não tem febre, pode já estar trazendo. Agora, se tem febre, adia lá uma semaninha e traz, porque é importantíssimo, porque essas doenças, elas estão retornando, né, a acometer, principalmente, as crianças nesse momento. As complicações da doença, que inclui otites, infecções respiratórias e doenças neurológicas, podem provocar sequelas como surdez, cegueira, retardo do crescimento e redução da capacidade mental. Tchau!